A maior barbada do Oscar 2022 acaba de acontecer. Jenny Campion é a vencedora do prêmio de melhor direção por Ataque dos Cães. Ela se junta a Catherine Bigelow, de Guerra ao Terror, e a Cole Zhao, de Nomadland, como as únicas mulheres a conquistarem a categoria. E não era sem tempo. A Jenny Campion é uma das maiores cineastas mulheres da história. A Nelsa holandesa abriu as portas do mainstream para diretores. Isso aconteceu muito graças ao piano, obra-prima que a levou a se tornar a primeira mulher a conquistar a palma de ouro. E também disputou o Oscar de 1994 nas categorias de melhor filme, direção e roteiro. Ela só não venceu o prêmio porque ela bateu de frente com a lista de Schindler e todo o hype em torno do Steven Spielberg para que ele finalmente ganhasse o Oscar. A partir dali, ela conseguiu trabalhar com gigantes do cinema mundial, como Nicole Kidman, Kate Winslet e também a Maggie Ryan, sempre em filmes com um forte viés feminista e nunca abrindo mão do seu olhar e da sua autonomia nos projetos. Em Ataque dos Cães, a Jenny Campion volta a abordar os desejos reprimidos e a forma como eles corroem as pessoas. Desta vez, a partir do cowboy interpretado brilhantemente pelo Benedict Cumberbatch. Nesta onda revisionista do faroeste, a cineasta toca nos efeitos da masculinidade tóxica e da violência de gênero. Algo sequer imaginado há 50, 60 anos, quando John Wayne e companhia dominavam o gênero. Igual o que eu disse em 2021, quando a Colisal venceu, eu torço demais para que essa vitória da Jenny Campion não seja episódica, e sim algo contínuo. A academia ainda deve muito às cineastas mulheres. Em 94 edições, são apenas 3 mulheres, 3 vitoriosas, enquanto nas outras 91 só deram homens. Por fim, eu faço aqui a minha menção honrosa ao genial trabalho do Rizuki Hamaguchi em Drive My Car. Se não fosse para a Jenny Campion vencer esse Oscar, que tivesse sido ele. É isso, está faltando pouco para o anúncio de melhor filme. Então se inscreve no canal, ativa as notificações. Se gostou do vídeo, dá um joinha, que daqui a pouco tem análise do grande vencedor dessa cerimônia.